O Papa fala da ternura como distintivo dos seus discípulos. Cristo põe, sobretudo, a lei do amor e do dom de si mesmo aos outros. E fê-lo através de um princípio que um pai ou uma mãe costumam testemunhar na sua própria vida. Jesus diz, ninguém tem maior amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. Fruto do amor são também a misericórdia e o perdão. E nesta linha é significativa a cena que nos apresenta uma adúltera na esplanada do Templo de Jerusalém. Primeiro rodeada pelos seus acusadores e depois sozinha com Jesus, que não a condena, mas convida a uma vida mais digna. No horizonte do amor essencial na experiência cristal do matrimônio e da família, destaca-se ainda outra virtude, um pouco ignorada nestes tempos de relações frenéticas e superficiais, a ternura. No Salmo 131, a união entre o fiel e o seu Senhor é expressa com traços de amor paterno e materno. Lá aparece a intimidade delicada e carinhosa entre a mãe e o seu bebê, um recém-nascido que dorme nos braços de sua mãe depois de ter sido amamentado. Como indica a palavra hebraica gamul, trata-se de um menino que acaba de mamar e se agarra conscientemente à mãe que o leva ao colo. É, pois, uma intimidade consciente e não meramente biológica. Por isso, canta o salmista, estou sossegado e tranquilo como criança saciada ao colo da mãe. Ao mesmo tempo, podemos ver outra cena na qual o profeta Oseias coloca na boca de Deus, visto como pai, estas palavras comoventes. Quando Israel era ainda menino, eu amei-o. Eu ensinava Efraim a andar, trazia-o nos meus braços, segurava-o com laços de ternura, com laços de amor. Foi para ele como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Inclinei-me para ele para lhe dar de comer. Com este olhar feito de fé e amor, de graça e compromisso, de família humana e trindade divina, contemplamos a família que a palavra de Deus confia nas mãos do marido, da esposa e dos filhos para que formem uma comunhão de pessoas que seja imagem da união entre o pai, o filho e o Espírito Santo. Por sua vez, a atividade geradora e educativa é um reflexo da obra criadora do pai. A família é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da palavra de Deus e a comunhão eucarística, para fazer crescer o amor e tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito Santo. Cada família tem diante de si o ícone da família de Nazaré, com o seu dia a dia feito de fadigas e até de pesadelos, como quando teve que sofrer a violência incompreensível de Herodes, experiência que ainda hoje se repete tragicamente em muitas famílias de refugiados descartados e inermes. Como os magos, as famílias são convidadas a contemplar o menino com sua mãe, a prostrar-se e adorá-lo. Como Maria, são exortadas a viver, com coragem e serenidade, os desafios familiares tristes e entusiasmantes e a guardar e meditar no coração as maravilhas de Deus. No tesouro do coração de Maria estão também todos os acontecimentos de cada uma das nossas famílias, que ela guarda solicitamente. Por isso, pode ajudar-nos a interpretá-los de modo a reconhecer a mensagem de Deus na história familiar. No capítulo II, o Papa depois apresenta a realidade e os desafios das famílias. O bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja. Inúmeras são as análises feitas sobre o matrimônio e a família, sobre as suas dificuldades e desafios atuais. Nós precisamos prestar atenção à realidade concreta, porque é através dos acontecimentos da história que a Igreja pode ser guiada para uma compreensão mais profunda daquele mistério inusaurível do matrimônio e da família. E o Papa, aproveitando daquilo que os padres sinodais disseram a respeito da realidade da família do mundo de hoje, ele aproveitou de alguma destas contribuições pastorais e acrescentou outras preocupações derivadas da sua própria visão. Olhamos a realidade atual da família em toda a sua complexidade, nas suas luzes e sombras. Hoje, nem a sociedade em que vivemos, nem aquela para onde caminhamos, permitem a sobrevivência indiscriminada de formas e modelos do passado. Nós estamos conscientes da direção que vão tomando as mudanças antropológicas, culturais, em razão das quais os indivíduos são menos apoiados do que no passado pelas estruturas sociais na sua vida afetiva e familiar. Nós precisamos considerar o crescente perigo representado por um individualismo exagerado, que desvirtua os laços familiares e acaba por considerar cada membro da família como uma ilha, fazendo prevalecer, em certos casos, a ideia de um sujeito que se constrói, segundo seus próprios desejos, assumidos com carácter absoluto. As tensões causadas por esta cultura individualista exagerada da posse e fruição geram no seio das famílias dinâmicas de impaciência e agressividade. O elemento que o Papa acrescenta é o ritmo da vida atual, o estresse, a organização social e do trabalho, porque são fatores culturais que colocam em risco a possibilidade de opções permanentes. A liberdade de escolher permite projetar a própria vida e cultivar o melhor de si mesmo, mas, se não se tiver objetivos nobres e uma disciplina pessoal, degenera numa incapacidade de se dar generosamente. De fato, lá onde diminui o número de matrimônios, cresce o número de pessoas que decidem viver sozinhas ou que convivem sem coabitar. E o Papa assinala também um louvável sentido de justiça, mas, mal compreendido, transforma os cidadãos em clientes que só exigem o cumprimento de serviços. Quando estes riscos atingem a família, esta pode transformar-se num lugar de passagem, onde uma pessoa vai quando lhe parece conveniente para si mesma ou para reclamar direitos, enquanto os vínculos são deixados à precariedade e volúvel dos desejos e das circunstâncias. No fundo, hoje é fácil confundir a liberdade genuína com a ideia de que cada um julga como lhe parece, como se, para além dos indivíduos, não houvesse verdades, valores, princípios que nos guiam, como se tudo fosse igual e tudo se dovesse permitir. Neste contexto, o ideal matrimonial, com um compromisso de exclusividade e estabilidade, acaba por ser destruído pelas conveniências contingentes ou pelos caprichos da sensibilidade. Teme-se a solidão, deseja-se um espaço de proteção e fidelidade, mas, ao mesmo tempo, cresce o medo de ficar encurralado numa relação que possa adiar a satisfação das aspirações pessoais. Assim, nós começamos a ver a realidade atual da família, do matrimônio, este discurso que nós iremos continuar no próximo programa. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.